Mexe Chama a galera aí pro meio do salão Mexe, mexe, mexe Pega da massa a nova sensação Demorou essa galera que curte chame avião E vem com nós se tá achando bom Abre o porta-malho e pode aumentar o som Reperto, pega da massa a nova sensação Demorou essa galera que curte chame avião E vem com nós se tá achando bom Abre o porta-malho e pode aumentar o som Chama a galera aí pro meio do salão Eu quero ver todos vocês Gostando a coordenação Chama a galera aí pro meio do salão Chama, chama, chama Vai! No mexe, mexe, mexe Vai que tá gostoso Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pro lado e pro outro Mexe, 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 mexe Vai que tá gostoso Pra frente e pra trás É! No mexe, mexe Vai que tá gostoso Pra frente e pra trás Pro lado e pro outro E mexe, mexe, mexe Mexe, mexe